Olá pessoal, estamos de volta aqui com esse vídeo, né, parte 2, né, lembrando, sou o professor Romilson, sou pré-candidato a vereador pela cidade de Bahia e como foi falado no vídeo anterior, vou dar prosseguimento, tá certo, justamente a algo informativo sobre a questão de pavimentação de rua, tá certo, o que é que deve ser feito, certo, então fica conosco, preste muita atenção para você ver que a nossa cidade, cidade de Bahia, em especial aqui o Mar André Aza, por onde a gente anda, vê, nós que moramos e vivemos aqui, vivemos isso de perto, tá certo, então preste bem atenção. O primeiro ponto que a gente vai falar é sobre esse levantamento e a regularização fundiária, a identificação de propriedade, que muito é falado, né, onde se, para fazer essa pavimentação, é necessário mapear essas propriedades para ver como é que as ruas, elas podem ficar, qual é o modo em que ela deve ser desenvolvida, para não fazer um trabalho que mais tarde, né, seja necessário refazer, nesse caso, perdendo dinheiro, perdendo tempo na construção de rua do nosso bairro. Outro ponto também é o processo de regularização, de legalização, então é necessário essa legalização dessas propriedades, né, para que dessa forma seja garantido aos moradores o quê? O título de propriedade, porque o intuito não é desabrigar, não, é no mínimo, digamos assim, corrigir para que as ruas sejam bem elaboradas, né, entradas acessíveis e assim sucessivamente, então esse é o primeiro ponto que tem que ser levado em consideração, e isso a prefeitura ou os órgãos competentes, eles já sabem disso, já sabem como fazer. Outro ponto é planejar a questão urbana e a infraestrutura. É claro que ninguém vai chegar lá e colocar uma pavimentação de toda forma, não, é necessário estudar principalmente as condições do solo, porque aí você consegue determinar, ali no caso, a viabilidade do calçamento, se é possível, o solo vai suportar, certo? E identificar também áreas que possam necessitar de drenagem, que é outro ponto bastante crucial antes de uma pavimentação. Porque fazendo de todo jeito, né, com a questão da água, deságua, ajuda-se um lado e danifica-se outro, então tem que haver esse escoamento. E para isso é feito reforço, né, onde a água vai e dali fazer com que ela corra para algum canto, claro, para sair, para fazer essa drenagem com perfeição, para que não prejudique outros moradores. Tá certo? Outra questão ainda ligada a esse planejamento urbano e infraestrutura é o projeto da engenharia. É aí onde entra a questão técnica, né, onde vai ter que haver um desenvolvimento, né, de um projeto de engenharia, né, que considere assim a tipografia, a área, né, para que seja feita assim de forma correta a drenagem, né, e outras situações e supervisões técnicas. É necessário fazer isso. E continuando, também existe o que é a infraestrutura do saneamento. Deve-se verificar, claro, é necessário, a implantação de sistema de esgoto. E aqui no nosso bairro isso está muito complicado. Muito complicado. Então a complicação principal de outros pontos é essa questão do esgoto também, que fica muito a desejar. Você que sabe algo da sua rua, do seu bairro, deixe nos comentários o que é que foi feito, foi feito pela metade, dê sua opinião, tá certo? O terceiro ponto, o terceiro ponto aqui é legislação e as normas técnicas. Então tudo que é feito hoje, em várias, em diversas áreas, existe uma normatização para execução de algo, né. E aqui nós temos o seguinte, tem que haver conformidade com as normas, principalmente as obras, elas devem ser o quê? Estar em conformidade com as normas técnicas e leis, tanto do município, quanto do estado, bem como federal. Certo? E aí entra outro ponto que é primordial, a participação comunitária. Envolver a comunidade nesse sentido, né, para haver um planejamento, porque o cidadão sabe como é que está a sua rua. O cidadão sabe como é que está a situação do seu bairro. Então a sua participação é primordial para a execução de um projeto, para garantir as suas necessidades e preocupações consideradas, aceitas, ouvidas. O morador, dessa forma, ele vai mobilizar a comunidade para participar de uma forma ativa nesse processo, que pode incluir até contribuições financeiras ou mão de obra. Então nós podemos ajudar. Outra coisa também, pessoal, bem importante, são os recursos financeiros. Por exemplo, o orçamento e o financiamento. É estimar, desta forma, o quê? Os custos totais do projeto, identificar também as fontes de financiamento, que podem incluir recursos municipais, estaduais, federais ou até parcerias público-privada. Porque muitas das vezes o município recebe dinheiro, muitas das vezes do governo ou da União, para determinados projetos. E isso, a população tem que saber correr atrás, procurar saber, para que seja feito aquilo ao qual o dinheiro foi destinado. Outra questão também interessante é a gestão e recursos, que vai assegurar, dessa forma, algo organizado, para que isso seja eficiente, onde assim esses recursos não sejam desperdiçados. E vem a garantir, claro, dessa forma, o quê? A conclusão do projeto, dentro de um prazo, que muitas vezes a gente vê isso, bota-se uma data de início, só Deus sabe quando vai concluir. Então, isso faz parte também desse planejamento, né? Para que tenha ali uma... Porque se você não pavimentar de uma forma correta, demorando, antes de você terminar, outra parte vai ser danificada. E aí, onde você vai perder o quê? O dinheiro investido. Dinheiro, que não é porque é um recurso que foi enviado pelo Estado, ou gerado pela própria Prefeitura, ou pela União, mas não deixa de ser o nosso próprio dinheiro, tá certo? Outra questão é a execução da obra. Esse ponto também é primordial. Onde aí, a seleção das empresas, né? Que devem ser qualificadas, né? Não é empresa conhecida de amigo, não. Qualificada para que seja feita uma obra que garanta o sucesso dela. E nisso, aí cabe aos vereadores que eles façam o quê? A devida fiscalização. Porque também o prefeito pode fazer a devida fiscalização. Porque aí, o monitoramento contínuo da obra, né? Ela vai assegurar se ela vai ser entregue, vai ser realizada no tempo certo, e melhor, se está sendo feito conforme o contrato firmado entre Prefeitura e a execução da obra, claro, pela empresa contratada. Isso em licitações, tá certo? Isso a gente tem que saber, ok? E a gente tem que observar isso, correr atrás disso, porque há como fazer, tem como. Então, esses foram os pontos principais que a gente tem que analisar, porque dinheiro tem para fazer. Então, só falta analisar o local, ver como deve ser feito, de acordo com tudo foi feito aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, mais adiante, nós vamos falar mais sobre essa questão dessa pavimentação das ruas. Claro, primeiramente, aqui no nosso bairro, isso não impede, claro, que ela não seja feita em toda a Bahia, onde necessita de pavimentação, de dignidade para o povo baiense. Obrigado, que Deus nos abençoe.